Música Segura o bastidão, segura o bastidão Baixe na palma da mão Vai, vai, solta, vizem Se vai Música Aqui na Brasília do Pará Bom, esse é o quarto festival se rasga aqui em Belém do Pará Festival que aposta nas diversidades musicais Indo do carimbó ao dub, do rock, ao hard rock Passando pelo indie, tudo misturado aqui E o mais legal de ver nesse festival é que o público daqui não tem preconceito Isso aqui é um negócio que, porra, as bandas de fora, todo mundo tem se impressionado E é uma coisa que a gente tem apostado desde o começo Tanto que mudamos o nome de se rasga no rock para o festival se rasga para abraçar outros estilos Bom dia do rolê, todo mundo se escondendo atrás de mim Primeira noite aqui em Belém, primeira vez nossa Belém é um lugar que a gente vê muito pouco, assim, por tanto de gente que gosta da gente O tanto que a gente gosta da terra também Então quando veio o convite para o festival Ainda sabendo que ia conhecer o Pinduca E toda a escalação, a programação muito boa Foi bom, juntou tudo, né? Como fala, juntou a fome com a vontade de comer Primeira vez que eu estou Experiência única, sabe? Experiência única Gostei mesmo Como a galera não tem preconceito, como a galera é muito legal, é muito aberta para tudo Faz o T de tecno-som, faz o que tiver que fazer, entendeu? Sem dúvida nenhuma, Belém é um porto cultural, acho que é imprescindível aqui no Brasil, sabe? Eu acho que precisa ter mais coisas voltadas para aqui, a imprensa precisa vir mais para cá Se ligar o que isso aqui está acontecendo, o que é o tecno-brega e todo o poder que o tecno-brega tem aqui dentro O tecno-brega é música eletrônica e mostra a modernidade e a gente ficou muito feliz com o convite É um ritmo novo, uma batida eletrônica que tem a cara da Amazônia Que foi criada aqui, onde todo mundo pensa que só tem índio, jacaré andando no meio da rua Com os poucos recursos que a gente tem A gente criou essa batida aí que está tomando conta do Brasil e digo que vai invadir o mundo E eu estou doida para fazer essas camisas pretas aí dançarem ao som do tecno-brega e das aparelhagens Não brinque comigo, dizer Marcos e Guarado é que vou tocar Não brinque comigo, hoje é nosso vetor, eu quero lá dançar Não brinque comigo porque eu sou de Belém, de Belém do Pará Ô, girô, ô, girô Ô, girô, ô, girô É que não chegará Que chamou, a estrela do pará Não tô afim, de dar corda pra você Sou me cuidado, senão vai se focar Te avisei que não ia te querer Pra descadar, tem medo de se mudar Não brinque comigo Hoje eu vou pro Betão, eu quero adençar Não brinque comigo De levar, de ver a água que vou trocar Não brinque comigo Hoje eu vou pro Betão, eu quero adençar Não brinque comigo Porque eu sou de Belém, de Belém do Pará Ô, Girão, ô, Girão Ô, 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 ô E aqui na Braga do Pará Daqui a pouquinho tem voce no rolê Oi, o nome de Belém do Pará O que? O que você tá fazendo aí, Pedro? Eu tenho uma coisa a dizer Pega a mão, você filho da puta, vem logo pra cá Vem logo pra cá O show vai ser massa Vai ser tipo, arre égua, arre égua E, futeu, Jeremi apareceu E, futeu, Jeremi apareceu E, futeu, Jeremi apareceu E, futeu, Jeremi apareceu O nosso objetivo principal aqui é formar público E colocar todo mundo pra apreciar não só o que vem de fora Mas assim, o que tá rolando por aqui também Vem 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 P roundfile! P, pe, 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 pe. E, 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 e! R.O.L.I.D. R.O.I.D. Volta essa. É pampada, hein. R.O.I.D., ó, pega, pega! V.S. R.O.I.D., ó, pega, pega. A cultura do Haga é volta. Quando a música é muito boa, vamos voltar à vibe. Vamos voltar à vibe? Dê-me esse song, Selector. OUBA TYRAN, MY PROVIDER COM CELESINTI, CANCHO ON ELEGENTITY. OUBA TYRAN, MY PROVIDER COM CELESINTI, CANCHO ON ELEGENTITY. A safari, eu e você, somos um só, já. Ai, louco, que te late 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 Nunca desista, nunca desista Suave, ser off, não desiste, não desista Aqui não existe morte, só existe a vida Somos unidade de ser uma sabedoria Você não é só, somos uma família Deviremos buscar a divina justiça Vai levar a terra agora mesmo e recitar O exemplo é escrito, fortemente ativa Se late, mesmo que tinha que ser setor Foi nações unidas pelo nosso direito Reis ou seis onde se entira, é seu supremo Contou a moção e ninguém deu, sim, eleito A favor é essa ação de positiva Yeah! Uau! Yo! Yeah! Oi, amor! I love me te late I love me te late Ai, I love me te late I love me te late I love me te late Booh manta, Booh manta I love me te late I love me me late A CIDADE NO BRASIL